Acordei e não é segunda, mesmo assim tô disposto pra lutar Botei meu joelho no chão, pedi pra Deus pra que me dê proteção Cuida da família e também dos aliados, uns estão bem, outros é curralar Infelizmente e pelo contrário, esse eu vendo errado e acostumado Vício, adrenalina, vício, são apenas rastros, ossos do ofício Vício, adrenalina, vício, são apenas rastros, ossos do ofício O ser humano é falha, cheio de erro, Deus perdoe meus pecados Não me livre do pesadelo e de todo o mal-olhado Que é sustentado pela mentira, se tá no erro um dia vira cinza Enquanto isso nós vigia sempre atento pra quem força e batia O pão e o guia é a purificação O ego vai além e acaba na solidão Fica tudo escuro, lágrimas no chão Tem escolha ao lado do muro pra não cair de dar de vão Estou com fome e o diabo amassa o pão Uma só escolha, hum, reflexão Se deixar fatiado, bando moscando, rato quer um pedaço Boi a roupa do rei de Roma e morreu envenenado Cheque mate nos atrasalados Cheque mate derrubando esse reinado Eu mantenho a minha fé O sorriso da coroa é o que me mantém de pé Um dia dou pra ela Um carro no ano Rosilha bela Vida de rainha Longe da inveja Perto da glória Sempre almejo a sofrida vitória Por isso tô lutando No sigilo aguardando O motivo é O motivo é Lá O motivo é Lá Amém Obrigado Senhor Vé Vé